A necropsia preliminar do ator Bob Saget descartou que a causa da morte tenha sido overdose por droga. Especialistas também descartaram a hipótese de crime. O médico responsável pela necropsia revelou que ainda não é possível saber o que matou o artista. A causa e a forma da morte ainda dependem de mais estudos e investigações que podem levar de 10 a 12 semanas. Bob Saget foi encontrado morto no último domingo num quarto de hotel em Orlando, nos Estados Unidos. Ele ficou mundialmente famoso pela série 3 é demais, sucesso nos anos 80 e 90. Análises profundas sobre política e economia e interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Geek Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Geek Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.